Quem tem filhos e trabalha fora sabe que reunir a família toda noite para o jantar é uma missão quase impossível. Mas a gente sabe que comida caseira de verdade é a base para uma alimentação saudável. Cuidar da comida de casa é tarefa para uma pessoa só, professor? Não, de jeito nenhum. Isso significa que se ficar com uma pessoa só, vai ser uma quantidade de tempo muito grande. Na realidade, às vezes as pessoas fazem essa confusão que a única forma de você ter uma alimentação saudável é você voltar no tempo e fazer como os nossos avós ou bisavós faziam. Não dá mais, né? Não dá mais. A gente precisa revisitar essa questão, por exemplo, da divisão das tarefas. Então, com a divisão das tarefas, a gente viabiliza que a gente tenha a qualidade da alimentação que os nossos antepassados tinham com um novo arranjo familiar. E hoje em dia, nem sempre é a mulher que cozinha. O homem pode cozinhar e a mulher fica responsável pelas compras. Isso pode incluir escolher as receitas, montar o cardápio, ver o que tem na dispensa antes de ir para o mercado. Tem uma série de atividades antes de efetivamente colocar a mão na massa e preparar o jantar. Esse compartilhamento de atividades, no planejamento, na compra de alimentos, no preparo das refeições, é particularmente importante para as famílias que têm crianças pequenas e adolescentes. Ou seja, nesse compartilhamento de atividades, de compra de alimentos, de preparação de alimentos, pode ser um momento muito interessante para que a criança aprenda uma outra forma de encarar a alimentação. A criança pode começar ajudando a montar a mesa. Quando ela tiver uma idade maior, ela já pode fazer alguma atividade da preparação de alimentos, depois ela pode lavar a louça, ela pode acompanhar o pai nas compras de alimentos. Quer dizer, o importante é dando oportunidades para as crianças vivenciarem essa cultura da alimentação em família, da alimentação como um ato social. E ter esse momento da refeição em família tem um impacto direto no organismo das pessoas? É. Um dos nossos grandes problemas de saúde que nós temos hoje no Brasil e em vários países do mundo é o aumento da obesidade. O que vem a ser obesidade? Essencialmente, uma perda da capacidade da pessoa comer apenas aquilo que ela precisa. E um dos fatores que leva a essa perda na capacidade de regular a energia que entra, a energia que sai, é a falta de atenção no comer. É você comer fazendo outra coisa, por exemplo, comer vendo televisão, não olhar o que você está comendo, não estar sentado, não ter que mastigar. Ao passo que quando você está sentado numa mesa, com garfo, faca, com outras pessoas que estão comendo ao mesmo tempo, você tem condição de sentir o que está comendo, perceber o que as outras pessoas estão comendo. E isso tudo faz com que você consiga regular melhor a quantidade de calorias que você vai consumir no final. Fora que nesse jantar em família, muitas vezes, nos dias de hoje, é a única chance que as famílias têm justamente de poder conversar com o tal que fez no dia, como foi. E ali você pode aconselhar, você pode trocar experiências ou colocar suas questões. Quem sabe as crianças também podem trazer ideias, não é? Para as questões, para os dilemas do dia a dia. A gente pode dizer que o comer em conjunto, comer em família, ele beneficia a saúde de maneira geral. A saúde no conceito da Organização Mundial de Saúde, que é mais do que a ausência de doenças, e sim um estado completo de bem-estar, completo físico, mental e social. Acho que uma dúvida comum nas famílias é em relação à comida para as crianças. Ela tem que ser diferente da comida dos adultos? Nos primeiros seis meses de idade, é o único período em que o ser humano não é omnívoro. Toda alimentação dele tem que vir do leite materno. De seis meses a 24 meses, aos dois anos, é o que a gente chama de época de transição, em que os mesmos alimentos que são consumidos pela família são apresentados para a criança em preparações diferentes, mais fáceis de mastigar, por exemplo, pedaços menores, textura diferente. Então amassa o feijão, corta bem picadinho a carne. Exatamente, é muito mais o tipo de apresentação dos alimentos que você deve fazer diferentes, e é quando a criança já faz um ano, um ano e meio, dois anos, aí ela começa a se alimentar da comida da família de maneira geral. Então vamos acabar com essa história de cardápio dos adultos e cardápio das crianças. É, o ideal é que não haja isso. Os alimentos têm que ser introduzidos lentamente, porque as crianças vão ter pela primeira vez o contato com ele, mas depois dessa fase de introdução dos alimentos, aí a criança entra na comida da família normalmente. Então vamos resumir as informações da aula de hoje? A alimentação da família é uma tarefa coletiva. Para dar certo, tem que dividir. Um faz as compras, o outro cozinha, o outro lava-louça. E pode desligar a TV. Mas na próxima aula você vai ver que também dá para comer bem na rua.